Oi meus mano, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Shape na Régua e hoje vou estar mostrando pra vocês como funciona aqui minha primeira refeição do dia vou estar fazendo hoje aqui 5 ovos inteiros mexidos, uma fatia de pão integral 3 bananas amassadas aí, aonde eu boto aveia, canela, farinha de aveia e às vezes utilizo mel também e também vou estar tomando aí um copo com água, limão e gengibre, família vai ser isso aí minha primeira refeição, vou estar preparando e já trago pra vocês aqui, lembrando? Realizei então galera a primeira refeição aí do dia 5 ovos inteiros aqui mexidos, uma fatia de pão integral aqui água com limão e gengibre e aqui 3 bananas amassadas galera, aí botei chia, aveia, canela e aí por cima vocês estão vendo eu botei mel e farinha de aveia então aí essa é minha primeira refeição aí galera de domingo, dia das mães já quero aproveitar e mandar um beijo pra todas as mães aí do Brasil feliz dia das mães aí pra todas as mães e tamo junto, é isso aí galera fica grandão, shape na régua sempre vamos pra cima